Muito bem, chegou o momento do Família Vem na Hora e eu já estou convicto de que nós vamos ficar com uma invejinha de leve Porque nós teremos pessoas de férias nas fotos O quê? Onde você queria estar agora, demorou? Gente, onde eu queria estar agora, nesse exato momento? É No lugar que dois telespectadores nossos lá de Guaraçaí estão A Margarida e o Francisco, gente, olha essa foto O quê? Passando férias em Maceió Alagoas E essa água parece uma piscina, o quê que é isso, gente? Olha que coisa mais linda essa E a Margarida está num balanço cheio de, não só Margaridas Não, é, girassóis Girassóis Maravilhosa Peguei e demorou Margarida, eu espero que você tenha aproveitado muito essa viagem Porque assim, Maceió Ai, Maceió tem muito bom Não tem nem o que falar, né? Não tem o que falar de Maceió E olha essa água, gente do céu E na Maceió dá pra você mergulhar com os peixinhos Tá, eu já mergulhei, mas não foi lá Não? No dia que eu fui para Maceió Uma vez que eu fui para Maragogi Eu comi alguma coisa que eu não devia ter comido Me deu um piriri Aí eu não consegui mergulhar Te deu um piriri? Deu Você foi para o banheiro? Não, ficou o dia inteiro Ô, gente, ó Um beijo, peraí Um beijo, Margarida Um beijo, Francisco de Guaraçaí Um beijo pra todo mundo de Guaraçaí Adorei essa foto Beijo, beijo, beijo Que mais? E eu não vou mentir Porque eu também queria estar em outro lugar Onde? Na Argentina Ah, mas aí? É, é Como o Carlos, ó O Carlos e os filhos dele A Luísa e o Eduardo A Lulu e o Dudu Olha aí, gente Que legal Gente A família, Flávio Tá passeando em Florença Que é uma província lá de Santa Fé Na Argentina Isso mesmo Na Argentina Não é Santa Fé do Sul Na Argentina Quem fez esse fotão aí Foi a filha mais velha do Carlos A Catarina E você sabe que o Carlos Tava contando pra gente Que ele vai de carro O carro dele é 1.0 É E ele mora em 3 Lagoas HB20, né? É um HB20 1.0 Ele sai de 3 Lagoas E foi de carro pra Argentina E disse que vai pro Chile também Não, eu quero fazer matéria com você, Carlos Não sei se você tá assistindo a gente Mas a gente quer fazer matéria com ele É verdade Gostei Porque bota os 3 filhos no carro E vai pro outro país, né? Legal Gostei Um abraço pra todo mundo Ó Eu falei que eu queria estar lá na Argentina também Mas eu queria estar em outro lugar Mas você também não sabe onde você quer, né? Eu posso querer Ixi Pode Olha aí, gente Passei da Adriana e do marido dela O Carlos Queria estar aí também Nesse fotão É um barco Olha só Deixa eu ver Eles estão num barco O quê? É... Em Barra Bonita É isso mesmo, gente Que legal, né, Adri? Eu adorei Esse barco aí Que a Adriana tá com o Carlos É o barco do Carlos Nascimento Do jornalista Carlos Nascimento É sério? É O Carlos Nascimento O Carlos Nascimento Nunca chamou nós O Carlos Nascimento tinha o sonho De ter um barco Que navegasse pelo rio Tietê Levando turistas Adorei E ele conseguiu esse sonho Realizar esse sonho no ano passado Quando o barco começou E aí agora tá aberto lá pro turista aí Eu adorei Queria sair também Um abraço pra Adriana Um abraço pro Carlos Um abraço pro Carlos Nascimento também Isso mesmo Antes de chamar a última foto Eu quero mandar um beijo E um abraço muito especial Pro Mané Simpatia de Birigui Fez aniversário ontem Mané, um beijo pra você Muita saúde Que Deus te abençoe A gente te ama Aliás, pra eu falar em férias As férias do Mané já acabaram, né? Já, então já tá aberto Mané Mané, um abraço pra você Um beijo, querido Você é maravilhoso Você, o Fabiano Toda a família, viu? Beijo, Fabiano Beijo, Mané Beijo pros netos Todo mundo, viu? E agora? E a nossa última foto, gente Vem de Aracatuba Luciene, Daniel Mãe e filho A Lu contou que eles amam Assistir o Bem na Hora juntinho Opa! Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Um beijo pra vocês E pra terminar Preciso mandar um beijo Pro Leôncio e pra Mari Leôncio e Mari Encontraram comigo e falaram assim Fala da gente lá no Bem na Hora Pronto Não tô esquecendo não Leôncio e Mari Um beijo pra vocês Beijo, Leôncio Beijo, Mari Eles dizem que gostam de você E eu também gosto deles, então É que eles não convivem Mentira, né? Maravilha Se você também quiser Enviar sua foto, seu áudio Ou seu vídeo Mande um zap pra gente No 1899 Calma Respira Engata a primeira 1899 É que você mais uma vez Me pegou ali Eu vou ler embaixo Ah, tá 97 9730 7493 1899 9730 7493 Eu comi um zero Mas tá certinho ali na TV, né? Ali embaixo na sua casa Eu lê, ela escreveu errado Mas aqui tá certo Pelo amor de Deus É aqui que vocês têm que me mandar Tá bom?